neste computador. E aí vai. Bom, então a primeira parte foi do capacidade de aprender sem estar com um cansaço com aquilo, sem digamos assim, hiperaquecer o CPU. Aí vamos à segunda parte. Yaviná varadandamanditakará Yashwetadpadmasana Yab... Aí deixa eu ver se vai vir, ó, Yabraman. Não, fica aqui. Então, aquela que, e aqui foi maior discussão, a gente ficou um bom tempo aqui para discutir isso daqui, porque na internet estava de uma forma diferente, etc. E aí a gente chegou, a gente passou tipo uns 20 minutos da uma hora e meia conversando sobre esse ponto daqui. O que que significa essa frase? Yaviná varadandamanditakará Yaviná varadandamanditakará Yaviná varadandamanditakará O que que ela carrega nas mãos? Ela carrega nas mãos uma vina que por si só é um instrumento de conferir bênçãos do entendimento ou aquela que é adornada com uma vina numa mão e com um um bastão em outra que é o bastão de dar bênçãos. Aí a gente ficou um tempo discutindo e falou cara, a gente nunca viu a Sarasva ter com o bastão na mão então deve ser essa declinação. e aí essa é a parte de importante de estudar sânscrito com o professor de sânsito. Porque ele fala o seguinte se eu quiser eu faço com que isso signifique isso isso está sânscritamente correto. Se eu quiser eu faço que isso sânscritamente signifique aquilo isso sânscritamente está certo. Mas do ponto de vista do professor ele vira e fala das duas interpretações possíveis essa é que faz mais sentido e essa é que a gente vai tomar como certa não porque ela seja linguisticamente mais certa do que a outra mas porque ela seja contextualmente mais importante do que mais adequada do que a outra. Então essa vina que é aquele instrumento ela é uma digamos assim uma varinha mágica do Harry Potter no sentido de que ela não é só uma vina ao Sarasva de tocar aquele instrumento o próprio som dele faz a magia de você aprender porque ela em si é um instrumento da bênção do conhecimento. Então o que que isso traz de um ponto de vista metafísico? Quando você está numa situação de prazer e você escuta a fala do seu professor ou da sua professora enquanto música tem muito mais chance de você ser agraciado com o entendimento. quando você está tendo que fazer muita força para escutar o que a pessoa está falando quando a voz da pessoa para você de alguma forma já é difícil de prestar atenção mas antes de você aprender é muito mais difícil porque para você a voz do seu professor de alguma forma tem que ser uma música ela tem que ser escutada como se você estivesse num concerto você tem que estar na aula como se você estivesse escutando ópera no bom sentido da coisa. Ok? Então o processo de conhecimento védico ele é um processo além de ser fresco do verso anterior além de ser brilhante e fresco ele também ele é gracioso no sentido musical do termo. Yashwetad Padmasanam Aquela que tem a honra de sentar numa lotus pura e aí tem um aspecto importante a ideia aqui é indicar que ela reside apenas nos corações das pessoas que estão aprendendo de uma maneira pura pura que significa que ela está ao mesmo tempo interessada em aprender aquilo verdadeiramente mas está interessada em aprender aquilo para o bem da humanidade então se você está querendo aprender física atômica para digamos assim fazer uma bomba atômica aquilo dali a Saras você não vai estar presente ali você pode até fazer a bomba atômica etc e tal mas o carro meteu não dela quando Santos Dumont ficou meio que deprê porque o avião que ele fez foi jogar a bomba na segunda guerra etc e tal não é para isso gente não foi para isso que isso foi criado sabe tipo está errado isso o conhecimento ele é para ser usado para o bem da humanidade ele não é feito para ser destrutivo isso daqui é uma deturpação do sagrado processo do conhecimento e aqui tem todo um aspecto do como que a descrição do Ayurveda o que que é a Lotus e etc e tal então aquele que sente no seu coração essa esse sentimento de que o que a gente está aprendendo é para o bem da humanidade gente não é necessariamente para o seu ego para a sua conta bancária ou para o seu status etc e tal se isso está acontecendo Sarasvati não está mais ali naquele momento ela não vai digamos assim fazer parte dessa brutalidade ela é muito muito preciosa ela é muito divina para ficar junto dessa Getália 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 Então esse é o próximo né aquela que Brahma Achuta e Shankara todos os seres assim gloriosos cara tipo chegou ali o Ronaldinho o Neuimar e quem você quiser todo mundo chegou ali o Pelé e falou cara ninguém no mundo sabe mais jogar bola do que você tipo nem adianta sabe tipo toda galera chega e fala você é a própria essência do processo do conhecimento tudo que é conhecido na existência é conhecido pela sua própria graça então isso do ponto de vista prático pra gente tem um aspecto interessante que é a cultura védica ela reverencia tremendamente o processo da busca do conhecimento puro como algo almejado inclusive por Brahma Vishnu e Shiva aquele que é digamos assim o senhor da criação sem esforço aquele que mantém a existência porque não faz nada de uma forma inadequada aquele que ao simples fato de chegar o ambiente já fica mais gracioso inclusive por esses a todo momento pra todo sempre e todos os outros ela é reverenciada ela é respeitada ela é honrada ela é lembrada então se Shiva Brahma e Vishnu estão fazendo isso cara é melhor você fazer também é mais seguro ok os poderes da criação da manutenção e da desintegração todos esses poderes eles são dependentes do conhecimento da ordem divina não existe nada na vida nem essas coisas que são muito fundamentais que são independentes dessa glória desse tipo de conhecimento que é o conhecimento de fazer as coisas de uma maneira eficiente consciente confortável bela gente harmoniosa o sarasvati dá para virar saman patu sarasvati bhagavati nir she shadyadyapa aí assim só vou falar nir she shadyadyapa nossa é difícil falar essa palavra mas que seja então ó sarasvati por favor me proteja na verdade aqui o patu é assim vem cá não tenha não é um pedido é uma ordem sabe tipo quando você fala num tom tem todo um aspecto cultural aqui que a gente teria que entrar mas o ponto todo é assim quando você está numa situação onde você está implorando você implora dessa forma venha cá ok dentro desse contexto você implora dessa forma venha cá sarasvati você que é aquela que flui com uma transparência com uma delicadeza que nem a mais cristalina das águas flui você que tem essa doçura você que tem essa facilidade você que é tão tipo fenomenal senta aqui do meu lado vem cá vem você que é capaz de abençoar você que é capaz de garantir você que é capaz de bancar essa essa fortuna essa benção porque é através de você que aí essa é a parte mais importante do mundo é através de você que a poeira a recorrente sujeira da ignorância continua perpetuamente sendo pulida e purificada então a ideia aqui é que não deve haver nenhum tipo de fim ao processo de desenvolvimento espiritual educacional porque esse esse processo da matéria digamos assim entorpecer a gente de irades e tamas é uma coisa que a gente sempre tem que estar ligado você pode ser o doutor do pós-doutor do pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós você ainda está sujeito a esse vírus da arrogância ou do qualquer coisa que seja então mesmo que você seja o atreia punarvaso nem o agnivexa você é você é tipo bambamando 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 ainda assim a gente nunca deve deixar de ter um espírito de coração de estudante no sentido de que é importante tomar cuidado com a nossa arrogância da prática ah eu já estudei 50 anos de Tcharak ninguém no planeta terra nem o Tcharak sabe tanto do Tcharak como eu sei coisas do gênero ok por quê? porque no momento em que a gente cria esse estado mental a nossa mente perde o domicílio de Sarasvati Sarasvati depende desse lugar do tipo olha pode ser que eu saiba um pouco mais ou muito mais do que essa pessoa do meu lado mas cara diante do universo como um todo isso é uma poeira cósmica isso é um cocô do cavalo do bandido no sentido bom da coisa tipo tem dando umas coisas para aprender que besteira achar que você já acabou o teu estudo você pode ter até completado uma fase do teu estudo mas você achar que você já terminou o teu processo de estudo você pode até achar isso mas não que Sarak já esteja do teu lado então esse mantra ele traz bastante digamos assim pontos para a gente refletir para a gente se lembrar ó Sarasvati Sarasvati você que é ah tinha parte do adorno também Shubravastravrta essa parte a gente não falou vamos voltar essa parte eu acho que foi a hora que eu lembrei tem que ir o avó pois que seja então na cultura védica você não é digamos assim adornado por si mesmo você é condecorado por outra pessoa não sei se vocês já viram mas é bastante comum dentro da cultura indiana eles meio que tipo botarem um pano em cima da outra pessoa assim passar pelo ou é uma uma guirlanda o que acontece com muitas muitas vezes ou é um pano tipo assim a pessoa pega um pano no geral vai ser branco com um negócio dourado etc aí ele está dobradinho aí a pessoa vem e coloca esse pano assim no pescoço da pessoa não sei se vocês já viram isso mas acontece é como na história na nossa cultura acidental quando o cara pega o chapéu e meio que joga para cima sabe tipo estou formado etc e tal só que nesse contexto não é você que pega o chapéu e joga para cima você recebe a honra de receber algo puro alguém vira para você e fala você já é puro bastante para receber a honra de andar com esse símbolo que não é um cajado é um pano etc mas tem essa noção de tipo da coroa de louro de César etc então agora fechando um pouco o processo como um todo então você que tem um processo de entendimento que ao mesmo tempo é brilhante elusente e ao mesmo tempo delicado e fresco você que é de alguma forma tão pura e tão cuidadosa com as suas palavras e com sua forma de transmitir o conhecimento todo mundo gosta de estar perto de você ninguém se sente ofendido pelas suas palavras por mais que eventualmente às vezes elas não sejam assim necessariamente ultra doces mas se ela for feita um pouquinho mais dura é porque você precisava você que carrega uma uma varinha de Harry Potter lá com a tua vina que ao mesmo tempo você toca a cabeça da pessoa mas você toca o coração também da pessoa não é um processo de conhecimento de esforço num sentido só cerebral da coisa aquilo meio que entra pelos poros isso gera digamos assim isso é uma mágica você entra num estado de transe naquele processo de transmissão do conhecimento aquele lugar que a flor de lótus está ali no sentido de que o coração deve estar puro para estar com essa honra puro no sentido de realmente estar querendo aprender aquilo e aquilo ser para uma finalidade a serviço você que é reconhecido pelas maiores forças da criação e todas as outras todo o tempo como alguém que precisa ser venerada porque sem você tanto a criação quanto a manutenção quanto a desintegração não é possível tudo isso precisa ter conhecimento para ser feito aí essa parte aqui do Nishecha Tchabavati etc e tal é um pouco do processo da prosódica a poética está aqui então ó Saras eu te imploro do ponto de vista da nossa cultura ocidental a gente colocaria dessa forma eu te imploro pelo amor de Deus cara senta aqui você é uma pessoa assim que é além de tudo você é graciosa você é você é legal gentil bonita etc inteligente mas além disso tudo você é tipo angelical também Bhagavati a gente traduzia como angelical ok você é aquela que me ajuda a me manter constantemente alerta diante do perigo da arrogância de achar que eu já entendi de que eu já sei o negócio e que eu não preciso mais estudar etc eu sempre preciso cultivar essa humidade dessa humildade diante do processo de conhecimento porque sem ele a arrogância destrói o processo como um todo muito bem esse é o nosso mantra de hoje vocês querem fazer algum comentário em relação a ele ou estamos assim suficientemente Floyd ok Isabel Ed Renato Battira todo mundo bem Sim? Ok. Então, vamos à prática do mantra, dado que estamos com tempo para isso. Então, vamos lá. Não vamos fazer ainda no Devanay, relaxa. Lembra desse X aqui, ok? Essa com um pontinho embaixo. Certo? A com tracinha em cima, R com um pontinho embaixo. Esse N é problemático, ok? Ele é cerebral, está lá no céu da boca. Com a língua entorçada lá dentro. Aí, atenção. Cuidado para não falar cara, ok? Então, esse S com tracinha em cima é do Shiva, ok? Que é o nosso SH. Então, é Brahma. Essa é uma das coisas mais chatas que tem. Brahma. Brahma. Não é Brahma. Brahma. Você escuta a diferença do Brahma para o Brahma? Brahma. Brahma. Aí é que meio que para um pouco. Brahma. 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 E aí a gente vai chegar lá. Mas antes disso, eu quero falar para vocês que isso também pode ser assim, ó. Shankara. Ok? Então, esse Shankara, você joga ele na garganta. Shankara. Shankara. Ok? Que nem o pessoal faz Ong. Ok? Ele vai para a garganta. Antes de Kaiji. Ou ele pode ser escrito dessa forma. Shankara. Shankara. E aí, esse é Shankara. E aí, esse é Shankara. Shankara. Você pode pronunciar das duas formas. Ok? E a Brahma, Chuta, Shankara, Prabrutu. Esse é foda. Pra, bru. Esse daqui é o máximo. Ó. Isso daqui é uma letra, tá? B. E isso vai virar bru. Pra, bru. Pra, bru. Se a gente pronunciar isso certo, sempre é baixa. Mas foi a glória de Sarasa, se alguma vez sai. Pra, bru, te, peri. E aqui, se você não for fazer tudo de uma vez, isso é pronunciado dessa forma. Pra, bru, te, peri. No sentido de que isso daqui é B. B. Então, olha só. Se você acertar essa palavra, você vai virar na mega senna. E a Brahma, Chuta, Shankara, Prabrutu. B. Isso. Devai. Cuidado com essa história de fazer a Vissaraga como Namaha. Ok? Devai. Sada, Vandita. Não é Namaha, é Namaha. Não é Devaihi. Não é Shantihi. É Shanti. 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 Ok? Samaam. Aqui o mam de novo. Samaam. Pato Sarasvati. Bhagavati. Então você meio que tem que parar aqui. Samaam Pato Sarasvati Bhagavati. Agora esse é o máximo também. Nih. 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 Esse daí, se você quiser pular, você só fala Nih. Nih. Shesha. Nih. Shesha. Nih. Shesha. Dja. Dja. Esse aqui, cara, eu nunca consegui falar esse daqui. Eu nunca consegui. Nih. Shesha. Dja. Dja. Eu não consigo, gente. É muito demais para mim. Dja. Dja. Pahá. Esse D aqui com o tracinho, com o pontinho embaixo, é esse D daqui, ó. É muito difícil falar isso. Tem que ter muito sancho na cabeça para eu conseguir pronunciar isso. Mas, se pelo menos você conseguir fazer a diferença do Shesha, já é alguma coisa. Nih. Shesha. Dja. Ai, meu Deus. Dja. Pahá. Ok? Então, isso é só para a gente ter uma ideia de quando a gente fala assim, ah, o Sancho tem uma língua que quando você fala, você desenvolve a tua capacidade neuronal. É por conta disso, mano. Caraca. Só uma outra desse. Puh. Você já sai três chingas, três chingas, três chingas, três chingas, caraca. O NERCHE, chingas, já, já, nossa. Tenta falar isso duas vezes rápido, você vai ver que não vai sair. Bom, então, em breve, em breve, sei lá quando, a gente vai ter o nosso curso de samba inscritão também. Então, aqui nos achuines, nessa meia hora, a gente vai falar um pouco do mantra do Danvantar e alguns mantras assim, para a gente ter tempo de passar um pouco na pronúncia e vocês estarem. Amame, certo? Todo mundo feliz com a pronúncia. Ok? Então, no grupo do Telegram, eu fiz isso bem repetidinho, isso que está aqui e tal, serve como um tutorial para vocês se divertirem. Alguém quer fazer um test drive? Tem alguém aí, tipo, eu, eu, não, 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 eu, eu, não, não, não. Mônica? Eu estou escutando a Arati, você não está falando lá. Mônica, Mônica, Mônica. Mas faltou o ponto. Eu queria pensar, ver o que eu posso fazer. Eu devo estar errando um monte de coisa, mas aí é bom, talvez. Manda lá. Ah, sim. Mônica, Mônica. 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 Mônica, Mônica, Mônica. Mônica, Mônica, Mônica. Muito bom. Agora, esse NIR, não é NIR, ele vai aparecer aqui dessa forma. NIR. Ok? Então, você pode cantar ele assim. NIR. Como se fosse tipo uma micropausa. NIR. NIR. Xe-sha. Ok? Xe-sha. Excelente, Ana. Parabéns. E aí, Mônica? Coragem. Da velha Martina. Por hoje é só, pessoal. Ok. Tá bom. Então. Nossa, esse é especialmente difícil, né? Os próximos vão ficar fáceis. Mas ele é pra abrir os caminhos. É. Depois de você falar, depois daquele sarado, esse tragado, erogado, tá tudo certo. Ok? Deixa eu ver se lá no YouTube tem alguém falando alguma coisa. antes da gente fechar? Sussurro. Cadê você dentro da sessão, Sussurro? Acabou a aula. Muito bem. Próxima ela tá aqui dentro também da sessão. Muito bem. Então, dia 17 de fevereiro. Saindo do nosso retiro aí. Mônica vai estar lá. A Renata vai estar lá. A Partira vai estar lá. A Isabela, eu não sei se vai estar lá de novo. Mas, de resto... Ótimo. Então, muito grato vocês por estarem aqui na nossa estreia do nosso Global Satsang. e podem conversar lá no nosso grupo. Eu vou abrir agora o grupo pra... Eu acho que ele tá aberto. Pra vocês meio que conversarem um pouco e etc. A gente fazer o digest disso. E daqui a 28 dias a gente volta novamente na Naxxatra de Ashwini. Pro pessoal do YouTube que quiser participar do retiro, do formulário de sabores da Ayurveda e do Ashwini, os links estão lá também. Bom, então é isso. Podemos fazer o nosso mantra de fechamento. 7.33. Estamos bem? OM SAHANA VAVATU SAHANA ABUNAK TU SAVIRYAM CARAVAVAHAI TEJASVINAVADITAMAS TU MAVIDVISHAVAHAI OM PURNAMADA PURNAMIDAM PURNAMADAM PURNAMUDACHATAM PURNAMASYA PURNAMADAYA PURNAM EVA VASHESHATE OM GURURI BRHAHMA GURURI VISHNU GURURI DEVO MAHESHVARA GURURI SAKSHAT PARAM BRHAMA TASMÁI SHRE A todos os mestres e mentores, que agraciam o nosso caminhar com a sua luz. Nossa gratidão. E possamos continuar merecedores e servir da melhor forma que pudermos. Você. Para quem é da sessão de amanhã, sete da manhã até amanhã, para quem é da sessão de sábado, domingo, etc., a gente vai se vendo aí, ok? Então tudo de bom, pessoal. Namastê e grato pela presença. Encerrar, não? Como é que eu fecho do YouTube? Espera aí, espera aí, que eu tenho que fechar do YouTube. Segura aí. E ligando o YouTube. Agora sim. Namastê. E... E...